Eu venho cometendo um erro desde 2005 e eu queria trazer para vocês aqui o que eu estou fazendo a partir de agora e como você deve fazer sobre o cumprimento das normas reglamentadoras. É dever de quem fazer a execução dos programas legais? Do empregador ou do consultor? Vou explicar tudo isso a partir de agora nesse vídeo, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Angelo Santos. Nesse vídeo eu vou trazer um assunto muito importante e polêmico aqui. É de responsabilidade de quem a execução dos programas legais? Em específico, o plano de ação dos programas legais. Vamos trazer aqui em específico ainda o PGR, que tem o inventário, tem o seu plano de ação. E aí? É função do consultor da empresa de consultoria ou do empregador, a empresa que compra esse serviço da empresa de consultoria? Vou explicar isso até o final desse vídeo para que você não erre mais. Você como empresário e você como empreendedor, no caso, um engenheiro consultor como nós aqui da Max Consultoria, tudo bem? Mas antes disso, gostaria que você fizesse duas ações simples, tá? Aperta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações todas as segundas, quartas e sextas, tá bom? Se inscreveu? Beleza, então bora lá. O que eu quero trazer aqui é o item 1.4.1 da NR1, que fala sobre as disposições gerais de segurança do trabalho, onde fala que cabe ao empregador, que é no caso a empresa, o empresário, fazer cumprir o item da norma. Em específico, o letra A, que eu vou deixar aqui para vocês lerem e também a norma para vocês interpretarem aqui, porque são vários os requisitos que são obrigações da empresa fazer. E nós, como profissionais de segurança do trabalho, somos responsáveis muitas vezes. Podemos tomar processo, perder contrato e também deixar de receber por causa de uma falta de alinhamento que eu quero que você faça agora. Como assim, anjo? Se a responsabilidade da empresa fazer, eu entregar o documento, tá feito. Por quê? É função dele entender esse documento e fazer cumprir cada ação de acordo com cada mês que foi estabelecido por nós, profissionais de segurança do trabalho, técnicos ou engenheiros de segurança do trabalho. Então você, como profissional de segurança, eu recomendo que você faça o relatório de entrega técnica. Isso vai mudar a sua vida, seja ele online, seja ele físico, presencial, mostrando o que é o documento, o que foi levantado nesse documento, quais são as ações e qual é o prazo para se cumprir cada uma e como tem que ser cumprida cada uma. Ao final desse relatório, você gera uma lista de presença e entrega para o seu cliente, evidenciando o conhecimento desse documento para ele, porque isso vai trazer problemas para você no futuro. Vou te dar um exemplo bem simples, tá? Você, como profissional de segurança do trabalho, gera um PGR ou já gerou um PGR e a empresa comprou aquilo de você por valor X, que existem valores totalmente variáveis, né? Aí a empresa pega esse documento e está cumprindo a norma, guarda ele na gaveta. E aí, passado um ano, aquelas ações que foram estabelecidas por você não foram cumpridas e dentro desse período entra-se uma pessoa daquela empresa na justiça. E aparece um perito como eu até a empresa e pergunta, Gostaria de verificar o PGR dessa empresa e as ações que foram tomadas. Levantamento ambiental, distribuição de equipamentos, treinamentos, tudo que envolve um PGR, um gerenciamento de riscos adequado, né? Aí você fala assim, não, não fiz nada. O empresário, né? Não, não fiz nada disso, não. Nem sabia que tinha que fazer isso. Você já ouviu isso, né? Você já ouviu essa situação? Me conta a sua história aqui embaixo. Aí o perito vem e fala assim, mas tudo bem, não foi feito nada, né? Então, é devido o adicional de insalubridade, periculosidade ou qualquer outro que for levantado nesse processo pericial. Aí o empresário volta naquele consultor e fala assim, pelo amor de Deus, o cara me deixou na mão, não falou que eu tinha que fazer isso, nem sabia disso. Então, o relatório técnico é muito importante. A entrega técnica, você preparar, fazer uma reunião que seja online, você grava a tela, salva aquele arquivo no drive e distribui o link para os seus clientes, evidenciando que todo mundo assistiu e tem consciência daquela informação. Se você não conseguir fazer isso de forma presencial, que eu acho que é muito mais importante, muito mais válido, tá? Principalmente as pessoas assinarem uma ata ou uma lista de presença. Então é isso, pessoal. Faça cumprir a norma, que tá aí o item da norma NR1, e tire essa responsabilidade de você, já que você não vai entregar uma consultoria. Se você continuar com a consultoria, aí já é responsabilidade sua, tá dentro de um contrato que você vai estabelecer, e você vai fazer cumprir isso, né? Caso seja somente o documento, tome cuidado, porque o não cumprimento é responsabilidade sua, uma vez que você não informou o cliente o que ele deveria fazer. Quais seriam as ações? Você criou ações, fez um Ctrl-C e Ctrl-V, entregou para o cliente, gerou seu ART, ou não gerou ART, só assinou o documento, caso você seja técnico, entregou para o cliente, daqui a um ano você vai lá receber novamente, fazer uma revisão daquele documento. Isso não é certo, isso pode gerar problemas para o cliente. Então, fique muito atento você, empregador, e você também, consultor, nessa situação de fazer a entrega correta. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Deixe aqui embaixo os comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, e eu te convido você, profissional de saúde, segurança e trabalho, a entrar para a minha mentoria. Tem um link de pré-inscrição no grupo de WhatsApp, onde já temos mais de 30 pessoas interessadas a participar da próxima turma. Você também deveria conhecer todo o segredo das NRs, onde eu falo sobre documentos, registros, através de mapas, treinamentos, aulas ao vivo, para você conhecer cada requisito que tem que ser cumprido dentro das 38 normas. Está aqui embaixo, inscrições, SNR, é só clicar no link, já cai no WhatsApp, e eu te vejo lá. Tudo bem? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho